Oi pessoal, aqui quem fala é a Tamiris Vick e começa agora o podcast Escola do Futuro com o tema Alunos e Professores do Futuro, uma realização de o Vale Brand Studio em complemento ao projeto Escola do Futuro que tem como objetivo fomentar reflexões sobre a realidade do ensino que possuímos hoje em nosso país e discutir sobre o futuro que queremos ter. Na edição especial desta semana, o Vale conversou com educadores e especialistas em tecnologia para discutir sobre como devem ser os alunos e professores do futuro, ou seja, como a comunidade escolar deve se mobilizar para construir uma sociedade mais humanizada e desenvolvida para todos. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse podcast com vocês. Me apresentando rapidamente, me chamo Fernando Granato, sou empreendedor, educador e fundador do grupo Quino Educação que atua com diferentes linhas de atuação, levando uma educação mais protagonista para dentro de escolas, empresas e comunidades. Nós temos soluções educacionais em diferentes formatos para esses diferentes públicos abordando temas como o futuro do trabalho, principais soft skills do mercado até mesmo como desenvolver um perfil empreendedor, autoconhecimento, criatividade e enfim, diversos outros temas e deixo aqui o convite para quem está nos ouvindo em conhecer um pouco mais o trabalho da Quino Educação. Estou muito feliz em estar conversando com vocês sobre esses temas que são tão relevantes. E para participar da nossa conversa, além do educador Fernando Granato, também recebemos Letícia Rodrigues, professora com experiência em escolas da Rede Pública e Particular de São José dos Campos. Olá Tamiris, ela é a pessoa do podcast. Gostei muito das perguntas, das propostas e acho que é um tema interessantíssimo para a gente pensar, inclusive porque a gente tem que visualizar sempre que a gente falava muito até alguns anos atrás, nossa, a escola é uma instituição do século XIX que não muda desde o século XIX e isso já não é mais uma realidade. A gente já começa a ver grandes mudanças e a gente começa a ver como a pedagogia, as ciências da educação estavam discutindo muita coisa, mas elas não estavam sendo aplicadas na escola. Então, acho que a gente tem um processo de mudança muito interessante que estão se implantando e que vem mais por aí. Olha, todo esse avanço da tecnologia e as grandes transformações que estão ocorrendo no mundo não tem mais volta. A gente vai ver isso acontecendo cada vez mais, cada vez mais rápido nas mais diversas áreas. Nesse sentido, uma das coisas mais importantes para o estudante de qualquer área desenvolver é a capacidade de aprender a aprender por conta própria. Ou seja, ele tem a capacidade de conseguir escolher um tema, identificar qual é o tema mais relevante para ele naquele momento conseguir curar informações e fontes relevantes, tendo em vista que a gente tem diversas informações a um custo praticamente zero para a maioria das pessoas. Então, nesse sentido, é importante ele conseguir curar essas informações, criar uma rotina de estudos autônoma e, principalmente, conseguir tangibilizar seus conhecimentos em algo prático. Então, é desenvolver essa capacidade que a gente diz de ter uma aprendizagem ativa. E para completar a nossa roda de conversa, além dos professores, trouxemos quem é especialista em tecnologia e inovação, Fabiano Porto, que contextualiza para nós um pouco mais sobre a necessidade da evolução do ensino. Realmente, essa geração atual lida com um excesso de informação e uma realidade única na história e, de fato, o sistema educacional não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da sociedade. A vida real, de fato, engoliu esse sistema cartesiano do século passado, onde nós temos ali carteiras infeliradas, militarizadas e sistemas absolutamente inflexíveis. O aluno vai bem em todas as matérias, repete uma matéria e ele repete o ano inteiro. Então, é uma lógica de revolução industrial, uma lógica de comercialização, de ver aquilo como um produto a ser moldado e não algo a ser despertado. Então, eu acho que para se preparar para o futuro do mercado de trabalho e também para poder gerar impacto positivo na sociedade, os jovens, os estudantes hoje, eles vão ter que buscar conhecer muito a si mesmo. Pois não é possível você desenvolver nada se você não conhecer quais são as suas áreas de interesse, quais são, de fato, o que você gosta de fazer, gosta de desempenhar. Inclusive, recentemente, houve essa atualização na forma do ensino estadual, nas escolas estaduais, ensino médio, onde agora tem as eletivas, então tem os caminhos de vida, os planos de vida. O aluno pode nortear o seu desenvolvimento, fazer uma aula sobre diversos temas, desde como viajar o mundo com pouco dinheiro, até como plantar hortas, como tratar de animais, enfim, todos os temas que estiverem disponíveis ali na escola. Então, essa forma colaborativa de obter conhecimento vai ser a chave da preparação desse jovem junto com uma busca pelo autoconhecimento. Então, é uma coisa que nós cada dia mais vemos com cases de sucesso, estudos científicos dizendo sobre a importância e os benefícios do ensino da meditação, por exemplo, em sala de aula para os jovens, como isso aumenta muito a inteligência emocional, os desempenhos escolares. Então, essas buscas, que hoje estão muito mais acessíveis, eu acredito que são fundamentais. Então, o estudante aluno está, de repente, ouvindo a gente aqui, e às vezes tem esse impulso, tem muitas maneiras, muitas técnicas de você começar, por exemplo, a uma prática de meditação, ou a diversas outras formas de você investigar, quais são seus aptidões, quais são seus perfis. Hoje na internet você coloca, perfil comportamental, aparece diversas respostas. Então, você pode se descobrir, se conhecer também através da ferramenta. E é óbvio citar a questão, uma fundamental, que é o uso da tecnologia, que já está intrínseco nesses estudantes. Então, isso se torna um diferencial competitivo, que cada dia menos vai ser relevante, porque as pessoas vão estar cada dia mais integradas no digital e nesse universo. Então, isso vai compor toda a sociedade que o novo estudante vai entrar no mercado de trabalho. O que a gente vai conseguir melhorar de metodologia? O olhar, a escuta ativa, esse acolhimento, e eu vou bater nessa tecla, eu acho que isso é essencial para você formar um ser humano, ele é um robô, mas também para você conseguir formar pessoas interessadas na escola. A nossa escola tem que ser um ambiente que prepara o adolescente, prepara a criança para os desafios que vêm da fase adulta, que é a maior fase, ser criança e adolescente, é muito rápido na espécie humana. E apesar de levar aí uns 18 anos, mas é muito rápido, eles têm transformações constantes o tempo todo, biológicas, sociais, psicológicas. Então, a gente está preparando eles para um futuro, mas ao mesmo tempo eles estão aqui agora. Então, é a gente conseguir fazer essa mediação. Como a gente incentiva os nossos alunos a sonharem, a fazerem um projeto de vida, a se imaginarem adultos sem que eles percam a sua fase, a sua fase de descoberta, a sua fase de experimentação, que é a adolescência, que é quando eles começam a entrar no mundo social, quando eles começam a sair um pouco do mundo da família e entram em outros grupos sociais. Então, o que a gente pode pensar quanto à metodologia? É a gente começar a entender a cabeça do nosso aluno. E isso vai exigir da coordenação e do professorado que ele estude, que ele aprenda. Por quê? Porque a gente vai estar falando de neurociências. A aprendizagem, ela pode até acontecer da mesma forma como sempre aconteceu, mas o nosso entendimento científico sobre ela se atualiza o tempo todo. E a gente precisa saber disso. Se a gente não sabe como a cabeça do nosso aluno funciona, a gente não consegue desenvolver um projeto com eles dentro de uma sala de aula. Então, a gente já fala isso na pedagogia desde sempre, mas no século XX era muito mais forte, que é o professor não ensina, o aluno aprende. Se o seu aluno não estiver afim, e é isso que a pandemia mostrou para a gente, o aluno vai logar, ele vai dar um jeito e ele não vai estar na aula, porque ele não está afim, ele não quer estar ali. Então, por quê? É isso que a gente tem que investigar. É só porque o aluno é várzea? É só porque ele não quer nada com nada? Mas ele quer tantas outras coisas. Então, como interagir? A ideia das metodologias e das competências seria isso. Como a gente vai construindo gradativamente esse conhecimento com ele, para que ele se sinta seguro nesse conhecimento, para que ele se sinta contente com o ambiente escolar, com o aprender, que o aprender seja algo gostoso, que o aprender seja algo incrível, tanto quanto é os outros elementos de prazer na vida desse aluno. Então, acho que a nossa metodologia, a nossa estrutura, claro, vai ficar a questão de, ah, a gente aprendeu a dar aula online, a gente aprendeu a fazer uma aula híbrida, a gente sabe usar outras plataformas, a gente teve que usar outros aplicativos para fazer coisas que antes a gente fazia no presencial. Mas acho que o que tem que ficar é o nosso processo de entendimento do aprendizado do aluno, do nosso aprendizado, das relações humanas que a gente constrói dentro da escola. E isso a gente vai construindo aos pouquinhos, com o olhar, mas não só um olhar para o aluno, também um olhar para o professor, um acolhimento da equipe de adultos que está nessa escola, para que não vire um peso gigantesco e a gente não faça as coisas só para parecer que a metodologia é ativa, para parecer que a estrutura é inclusiva. Não, a gente tem que ser inclusiva, a gente tem que ser ativo, o aluno tem que estar engajado de verdade. O parecer não adianta de nada, foi o que a pandemia ouçou para a gente. Os alunos conseguem tirar 10 na prova muito bem consultando o WhatsApp do colega. A gente não quer isso, a gente quer que eles aprendam, a gente sabe que esse conhecimento é importante, então onde eles vão aplicar, como eles vão aplicar, trazer essa curiosidade é muito importante. E, Fernando, quais são os maiores desafios que os alunos terão de enfrentar nos próximos anos? Com certeza, um dos maiores desafios que os alunos vão enfrentar é a capacidade de se adaptar de forma rápida. Infelizmente, a gente não aprende sobre isso nas escolas, não aprende sobre isso na faculdade, e muitas vezes a gente fica preso a um único tipo ou formato de conhecimento. E os estudantes que acham que um certificado de um curso específico vai garantir alguma coisa, ele está muito enganado. Isso pode até ter feito muito sentido no passado, e hoje em dia ele pode até brigar por algumas vagas, mas as melhores oportunidades vão estar disponíveis para aquelas pessoas que são protagonistas e que conseguem aprender sobre coisas novas por conta própria e de forma muito mais rápida. Então, com certeza, aqueles estudantes que pararem de estudar ou pararem de se preocupar com isso, achando que está tudo ganho, que nada pode mudar, ou simplesmente cruzar os braços, com certeza esse vai ser um dos grandes desafios que eles vão enfrentar. Nessa segunda questão, é interessante a gente pensar o que significa a palavra futuro. Que isso, na verdade, é uma grande incógnita. E se até metade do século XX, um pouco antes, a gente tinha grandes narrativas, a gente gosta de falar isso dentro da história, dentro da sociologia, nós tínhamos grandes narrativas que guiavam as pessoas, que nos davam alguma noção de como a vida seria ao você nascer até o final da sua vida. E com as transformações do mundo, a gente perdeu isso. Então, de certa forma, muitas vezes a gente sente que a gente perdeu o próprio futuro, porque a gente perdeu a certeza do futuro. Então, a ansiedade com relação ao futuro, que é um pleonasmo, ela se acerba, fica tudo muito mais complexo. Como que eu vou prever a minha profissão se daqui a cinco anos a minha profissão pode não existir mais? E isso para qualquer das profissões, seja no meio técnico, seja para as profissões de ensino médio, seja para as profissões do ensino superior. Acho que o que a escola pode fazer nesse momento, e é o que ela já vem fazendo, é realmente investir em habilidades. nós precisamos formar humanos completos. Como você faz isso? Com a ligação entre a escola, a família, a sociedade, os grupos sociais, todo mundo realmente junto, pensando na formação desses indivíduos, dessa criança, desse jovem, e também daqueles que vêm a estudar fora da idade regular, porque a gente está sempre aprendendo. acho que isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito nas escolas hoje. A escola é um ambiente de aprendizado, não só para o aluno, mas também para equipes de coordenação, para equipes de manutenção, de suporte, para a equipe dos professores. Se o professor não vê a sua escola como um ambiente de aprendizado, para ele, a gente tem um problema, a gente travou a educação aí, porque a educação é para o nosso aluno, e é para a gente transmitir para o nosso aluno valores da nossa sociedade, valores importantes que vão construir o mundo, que mundo a gente quer criar, a gente começa nessa convivência com o aluno. Então, por isso que o professor também tem que estar sempre atento ao seu aprendizado, para que a gente consiga perceber quem é esse aluno, para onde esse mundo está indo. Se eu não quero uma prática do século XIX, se eu acho que a sociedade do século XIX não serve, que prática eu estou levando, como eu estou mudando isso, como eu estou no século XXI, que século XXI eu quero construir. É isso que é importante da gente pensar. Claro que isso ficou um pouco geral, mas acho que é interessante a gente pensar que a gente não tem como prever para onde vai a tecnologia. A tecnologia pode chegar nos nossos filmes mais diferentes, seja um cenário positivo, seja um cenário negativo. E a gente vai ter que lidar com isso. Então, a gente vai ter que lidar com essa incerteza. Mas o que a gente tem de certeza? O aluno que está aqui com a gente. A gente tem de certeza os laços humanos que a gente pode construir, os laços que vão levar esse aluno a se manifestar, esse aluno a se realizar. E assim também permitir que o professor se realize dentro da sua prática pedagógica. Como que a gente vai fazer isso? Focando nas habilidades, focando nas competências, que vai ser a forma da gente resolver problemas, a forma da gente pensar sobre os problemas, fazer as relações de causas e consequências das nossas ações. Porque isso vai fazer com que um aluno que hoje faça um itinerário formativo de ciências. No meio da vida, ele fala, caramba, eu quis isso por tanto tempo, mas agora eu quero mudar. Eu quero ser designer de jogos. Não quero mais fazer enfermagem. E aí ele perdeu? Não, porque ele desenvolveu habilidades. Então, a nossa ideia acho que vai ser sempre isso. A gente cultivar esses laços humanos, cultivar as habilidades dentro de uma escola cada vez mais humana. Que é isso que vai nos ajudar. Eu acredito que não apenas para os estudantes, mas para todas as pessoas dispostas ali a crescer, evoluir, o seu conhecimento, as suas atuações, o aprendizado ao longo de toda a vida é uma realidade. É fundamental. Você não pode acreditar que uma formação que você teve ali décadas atrás, às vezes, vai te dar todos os insumos necessários para lidar com as novas complexidades que surgem. Então, é preciso você estar a todo momento aprendendo. E essa independência você pode desenvolver por meio de um direcionamento das buscas dos conteúdos nas redes. Porque hoje é uma abundância tão infinita de conteúdo que você consegue obter todos os tipos de informação que você quiser, das mais superficiais às mais incrivelmente profundas. Então, isso é uma ferramenta poderosíssima na mão dessas novas gerações, de todas as pessoas, para direcionar esse seu conhecimento, suas áreas de interesse e conseguir trilhar caminhos autodidatas de aprendizado. Isso vai ser uma característica que as pessoas que dominarem vão, de fato, se destacarem, porque é possível você desenvolver várias carreiras da sua casa hoje no YouTube. Então, ou em outras plataformas de vídeo. Então, é absolutamente impressionante o nível de conhecimento que tem. E se a pessoa se aprofunda mais e ela entra a um nível mais técnico, ela consegue acessar o acervo de publicações científicas, estudos, centros de pesquisa, mais aprofundados, estabelecer rede, entrar em contato. Então, hoje, de fato, o mundo é o aprendizado. O mundo é uma escola aberta e acessível. O grande desafio é você ser o curador. A curadoria desse conhecimento usar isso a seu favor. E tem idade para parar de estudar ou agora a gente vai ter que se habituar ao Lifelong Learning, que é, então, aquele aprendizado que perdura ao longo da vida? Com certeza. Não tem idade para se começar a ser um Lifelong Learner e muito menos para parar de estudar. A única maneira de a gente conseguir acompanhar todas essas transformações de mundo é desenvolver o hábito de aprender sempre. Agora, eu sei que na teoria parece fácil, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Principalmente pela velocidade das mudanças e a quantidade de informação disponível. Aí, nesse sentido, um dos primeiros passos que o estudante deve dar é aprender a focar em uma área de estudos que faça sentido para ele e que vai trazer benefícios para ele no médio e longo prazo. A gente tem um mar de conteúdos e eu vejo muitas vezes os estudantes se afogando em tanta informação que eles tentam consumir, consumindo a próxima tendência já de imediato ou ao já ver uma notícia nova ele já tenta consumir tudo sobre aquela área. Só que a realidade é que a gente não consegue dar conta de tudo que é produzido. Por isso, o primeiro passo é definir bem algo que ele queira estudar e que tenha relação com os seus objetivos para que daí sim, a partir disso, ele possa ir construindo o plano de aprendizagem dele, o plano de lifelong learning dele e desenvolvendo esse perfil. Uma dica legal é ao invés de ele focar em uma área para começar, ele pensar em um resultado final específico que ele quer alcançar. Quanto mais específico, melhor. Então, por exemplo, ao invés dele começar pensando assim poxa, eu quero aprender programação, ele focar em aprender como montar um chatbot de atendimento. Ou ao invés de ele pensar em aprender sobre economia e finanças em geral, ele pensar em como ele pode começar a investir com pouco dinheiro. Ou ao invés de ele aprender sobre gastronomia, e ele começar aprendendo como faz uma pizza, por exemplo. Percebe a diferença? Aprender a focar no que faz mais sentido para você é super importante. E aí, feito isso, ele começa a pegar esse hábito, a criar as suas rotinas de estudo e criar essa autonomia, esse perfil de lifelong learning. Mas aí, a criação de uma rotina de estudos e como ele pode fazer isso é um tema bem amplo, que a gente pode deixar aqui até para um próximo bate-papo. Mas se ele já começar a identificar o resultado final que ele quer atingir, um pequeno específico para ele começar, algumas fontes que são referência, para que ele não saia consumindo tudo e de todas as pessoas. Então, identificar algumas fontes que são referências em diferentes formatos. Então, poxa, eu quero aprender, como eu falei ali, a montar um chatbot de atendimento. Legal. Então, quais são as fontes que são referência nesse assunto? Quais são as pessoas, os profissionais que são referência nesse assunto? E como é que eu posso buscar diferentes informações para eu começar o meu plano de estudos? Aí eu posso buscar um livro, eu posso buscar um curso livre na internet, alguns vídeos no YouTube, podcasts sobre o assunto. E isso tudo vai servir de base para a construção dos meus estudos sobre aquele tema. E aí depois, um ponto importante também é a gente aprender a mensurar se a gente conseguiu aprender sobre aquilo ou não. E aí como é que a gente faz isso? Na vida real não é através de uma prova escrita, muito pelo contrário. É a gente conseguindo enxergar se a gente atingiu o objetivo que a gente estava se propondo com aquele estudo, com aquela linha de atuação que a gente queria seguir. Se ele conseguir dar esses primeiros passos, ele vai começar a pegar muito mais gosto por ter, por desenvolver esse perfil de lifelong learning e com certeza ele não vai querer parar de aprender nunca. E Letícia, você que vive o dia a dia da sala de aula para que os alunos consigam então acompanhar toda essa revolução no mundo do ensino, os professores que possuem esse papel de serem grandes mentores, te apontarem caminhos, precisam mais do que nunca de preparo também, certo? Então, o que é necessário oferecer de estrutura para que eles também continuem sempre aprendendo e principalmente tendo condições adequadas para a execução de um bom trabalho que corresponda às necessidades da realidade que nossos alunos encontram e irão encontrar no futuro? Se nós formos pensar o que os professores precisam, a gente precisa, um, de conhecimento, real, não só de aparências. A gente não tem que estar na educação para repetir uma aula que a gente viu quando a gente era criança. A gente está na educação para construir um mundo incrível para todos. A gente está na educação porque a gente acredita nela. Essa é a grande questão. Então, o que seria necessário oferecer de estrutura para os professores? É necessário que a gente continue e comece a ser aluno. Então, essa postura de a gente sempre aprender, da gente trocar. Uma coisa que, em algumas escolas, é extremamente tranquilo e, em outras, é um pavor, é o professor assistir à aula do colega. Falar assim, caramba, olha, eu vou dar uma aula hoje sobre arquitetura romana. Você fala, caramba, eu achei esse tema muito legal na escola, posso ver sua aula? Por que não? É a gente, às vezes, se colocar no lugar junto com os alunos. Entendeu? Ouvi-los. É a gente ter uma postura de escuta. Isso é o que a gente precisa aprender. Mas, que suporte que a gente precisa enquanto professores? Primeiramente, a gente precisa de tranquilidade. A tranquilidade, ela vem da organização da escola, da sistematização de métodos pedagógicos, ela vem de valorização do salário, para que você não precise dar 60 aulas na semana, você possa dar 40, você possa dar menos ainda. Para que a gente consiga usufruir de todos os espaços da escola, a gente precisaria de realmente escolas bonitas, escolas que tenham recursos ou possibilidades. A gente sabe que falar isso para uma rede estadual, você está falando de milhares de professores e a gente está falando de muitas escolas, a gente está falando de milhares de escolas também. Então, é difícil enquanto uma rede tão grande, mas a gente precisaria dessa estrutura, uma escola ser um ambiente sólido, a equipe ser uma equipe sólida, os professores focados para um objetivo só. Isso faria muita diferença. Então, o suporte é sempre um suporte de a gente não ficar brigando enquanto equipe, a gente conversar enquanto equipe e ter um discurso unido enquanto equipe. Isso dá um amparo para que a escola seja uma estrutura sólida, uma instituição mais sólida possível dentro do seu discurso, dentro da sua prática. Isso, inclusive, dá uma tranquilidade para o aluno e assim o aluno já começa a caminhar junto com os professores para esse mesmo objetivo. E para a gente fechar a nossa conversa na opinião de vocês, como deve ser o bom estudante do futuro, assim como uma boa escola do futuro também. Olha, o bom estudante do futuro é aquele que aprendeu a ser protagonista dos seus estudos e está sempre atento a novas tendências e possibilidades existentes. A verdade é que já existem diversas oportunidades em diversas áreas, só que a gente quando começa a perceber que surgem essas oportunidades, a gente começa a perceber que existem dois perfis de profissionais. Aqueles que têm medo da mudança e por isso eles começam a reclamar, tentar impedir que a mudança ocorra, dizer que é culpa de um terceiro e começam a sofrer muito com isso. E o segundo perfil são aquelas pessoas que entendem que as mudanças são normais, que a humanidade vive ciclos de transformações e por isso ela vai aproveitar essas mudanças para estudar algo novo que pouca gente está estudando, que poucas pessoas sabem fazer na prática, então ela está saindo na frente, começando a praticar antes de todo mundo para crescer e prosperar. É o que a gente chama de um perfil antifrágil, ou seja, ela não sofre com as mudanças e nem tenta somente sobreviver a elas, mas sim ela se beneficia em meio a todo esse caos, a todas essas transformações. Isso já ocorreu diversas vezes no passado, como por exemplo quando criaram a máquina a vapor, onde muitos reclamavam, muitos perderam seus empregos e outros prosperaram com essa nova invenção. E é isso que vai seguir ocorrendo diversas vezes na história da humanidade. A pergunta é que tipo de pessoa você quer ser? A que só reclama e aguarda com medo a mudança chegar? Ou aquela que irá se beneficiar de tais momentos e ser protagonista nesse cenário? No fundo, é só uma questão de escolha, seja você escolhendo de fato ou deixando os outros escolherem por você. Acredito que seja bom para o estudante no futuro ele aprender a utilizar essa abundância de dados da internet a seu favor, direcionando para conteúdos de qualidade que levam conhecimento e também ter esse olhar de formar a si mesmo na questão da inteligência emocional da maturidade emocional buscando autoconhecimento buscando de fato esses elementos porque se todas as pessoas desde jovem se nós fôssemos ensinados a entender nossas emoções a entender as nossas decisões entender o que nos faz bem o que não faz a ter diálogo a dialogar de uma maneira não violenta de uma maneira compassiva desenvolver a cooperação e não a competição isso são elementos absolutamente fundamentais para que o estudante rompa essa bolha essa barreira que parou no tempo da escola que traz todas essas visões de produção de linha de produção essas visões de competição essa visão de dividir e consegue descobrir uma rede distribuída uma rede conectada onde você pode construir a sua carreira em conjunto em cooperação com diversas pessoas com grupos então é absolutamente impressionante então eu acredito que vai ser muito muito bom para os estudantes eles aprenderem a lidar com esse excesso de dados e aprender digamos aí sim navegar por todo esse mar de conhecimento para direcionar o seu próprio aperfeiçoamento acho que isso vai ser uma baita de um ano diferencial nesses novos estudantes quem tiver essa característica o que podemos esperar sobre o futuro da educação tudo essa é a resposta não tem outra resposta você pode esperar tudo um ar que você desliza na sala você pode acabar com a vida de um aluno uma ofensa que um aluno faça a um professor pode acabar com a vida daquele professor mas ao mesmo tempo uma ideia que você lança que você cultiva com seus alunos isso muda o mundo o que nós fazemos nesse mundo então quanto mais a gente sensibilizar os nossos alunos sensibilizar os nossos professores entender que nós estamos construindo um mundo pra sermos felizes pra sermos harmônicos pra sermos realizados né dentro das nossas diferenças a gente não precisa ser homogêneo pra fazer isso a gente precisa de respeito a gente precisa entender os objetivos que a gente tem pro nosso país pra nossa cidade pros nossos grupos e aplicar isso com carinho pela nossa cidade com carinho pela nossa comunidade então o futuro da educação é humano não é tecnológico tá só pra fazer uma brincadeira de palavras com todas as aspas que nós podemos ter porque a tecnologia ela é feita por humanos né mas a questão é como a gente tá aplicando isso a gente consegue ensinar coisas incríveis a gente consegue aprender coisas incríveis sobre tecnologia mas o mais difícil é aprender sentimentos é aprender respeito é aprender postura é aprender maturidade é aprender liderança autonomia que são as habilidades e competências que a gente quer que esses alunos tenham então o futuro da educação é investir no humano pelo humano pra que o humano crie um mundo em que todos os humanos sejam felizes né então acho que é muito disso como a gente consegue construir esse diálogo e essa interação juntos certo a escola junto com a família junto com a comunidade junto com o governo junto com a economia junto com o trabalho junto com a cultura juntos Letícia Rodrigues Fernando Granato Fabiano Porto eu agradeço muito a participação de cada um de vocês que grandiosamente contribuiu com as nossas discussões e generosamente compartilharam o conhecimento de vocês que com certeza serão fonte para a geração de ainda mais conhecimento e o Vale permanece aqui à disposição sempre para novas conversas e também em contato com instituições de ensino especialistas da educação de toda a região do Vale do Paraíba litoral norte estado de São Paulo e mesmo do país para manter a comunidade informada e mais para incentivar o diálogo e novas reflexões acerca do cenário atual a cada nova semana ideias e iniciativas inovadoras de toda a rede educacional estão em destaque em todas as diversas plataformas do digital ao impresso em revistas jornais lives e podcast alcançando a população com o propósito de incentivar ainda mais ações e soluções para a educação o Vale além de ser o veículo líder na produção de conteúdo jornalístico da região também revela o maior engajamento nas plataformas digitais eu sou a Tamiris Vick e você ouviu o podcast Escola do Futuro com o tema A São José do Futuro uma realização de o Vale Brand Studio em complemento ao projeto Escola do Futuro a edição técnica é de Vitor Fraqueta e reportagem de Tamiris Vick quer saber mais? acesse o vale.com.br seja livre seja o vale viva a liberdade Música 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 Música